Esse vídeo gravado por uma passageira mostra o alívio de algo mais grave não ter acontecido. Foi Deus, meu só, é o ônibus que a gente estava aqui. Nas imagens dá pra ver muita gente já do lado de fora do ônibus. Algumas pessoas sentaram no meio fio. A batida entre um coletivo comum e um ônibus do eixo Ayanguera aconteceu no viaduto Valéria Perilo, ao lado da G.O. 403, que liga Senador Canedo à Goiânia. Um dos veículos teve a parte da frente destruída. Já o eixo teve apenas a parte de trás estragada. O acidente foi por volta das 7 horas da manhã, horário de picos. Dois ônibus estavam lotados e saíram do terminal de Senador Canedo com destino à Goiânia. A informação que se tem é que o motorista do eixo Ayanguera reduziu a velocidade para fazer a curva próximo ali ao viaduto. E segundo o motorista deste outro ônibus, ele não quis gravar com a nossa equipe, mas contou que perdeu o freio e por isso acabou batendo na traseira. A informação é que se tem que algumas pessoas tiveram escoriações leves e apenas uma passageira precisou ser levada para o hospital, mas também sem gravidade. Esse vídeo mostra o congestionamento formado por causa da batida. A empresa enviou outros ônibus para fazer o transporte dos passageiros até Goiânia.